Lembra Será verdade A sinceridade De existir Lembra A escola enfeitada O dia da pátria Chegou e você sumiu O que você ganhou de Natal Comprei bombinhas de São João Tenho medo de temporal Porque a gente dorme no chão Nós somos o mundo, diz atenção Nós somos o mundo, diz atenção Dizem que você fala muito em mim Na televisão Nós somos o mundo, diz atenção Nós somos o mundo, diz atenção Dizem que você fala muito em mim Na televisão Nós somos o mundo, diz atenção Nós somos o mundo, diz atenção Dizem que você fala muito em mim Na televisão Nós somos o mundo, diz atenção Nós somos o mundo, diz atenção Dizem que você fala muito em mim Na televisão Na televisão Sou 8 Fox Dizem que você pai Na televisão Legenda por Sônia Ruberti